Renault Cardian, a mudança que muda tudo. Esse é o slogan deste belo rapaz aqui ao meu lado, o novo SUV compacto da marca, que chega querendo trazer listas de equipamento, boa dirigibilidade, economia de combustível. Mas por que será que a Renault está usando esse slogan? A mudança que muda tudo. Será que tem a ver com a nova identidade visual da marca? Será que tem a ver com esse ser um carro fabricado aqui no Brasil? Será que tem a ver com a plataforma? Tudo isso e mais um pouco a gente vai ver depois de um belo clipezinho com música aqui na Última Marcha. Bora! Pois é, meus amigos, seja muito bem-vindo. Eu sou o João Fuschini, estou aqui ao lado do Renault Cardian, último lançamento da marca francesa aqui no Brasil. Estou neste belo lugar com sol de 4h30, 4h37 da tarde. Estou bem no meinho entre Gramado e Canela, cidades aí da Serra Gaúcha, um lugar bem legal, inclusive vale a pena a sua visita. E a Renault nos trouxe para definitivamente lançar este carro aqui no país. Nós já conhecemos, né? Tivemos 15 minutos cronometrados para gravar o Renault Cardian parado. E hoje a gente vai ter a possibilidade também, além de receber um pouco mais de informação, de acelerar, de dirigir o carro e poder passar as nossas impressões ao volante para vocês também. Bom, eu comecei falando sobre o slogan, né? A mudança que muda tudo. E isso se deve à nova plataforma da Renault, que é usada neste cara aqui no Cardian, e que também não fica só presa a ele. Ela vai ser usada em carros maiores, até na próxima picape. Então, o ponto chave dessa nova plataforma usada aqui é a modularidade, a possibilidade de fazer diversas coisas. Então, do Cardian pode surgir diversos outros carros. Pode não, surgirão diversos novos carros do Renault e com toda essa modernidade que você está vendo aqui. Convenhamos, o showroom da Renault estava difícil. A gente tinha o Logan, a gente tinha o Stepway, porque o Sandero já tinha saído, o Captur, que é um carro bonito por design, mas também já tinha saído de linha. A gente tem o Oroch e o Duster, que são dois bons carros. Mas eu achava que faltava um pouco de emoção. E agora, definitivamente, a gente tem, porque eu já antecipo, já dou esse spoiler, é um belo de um carro. Beleza? No design, você olhando aqui pela frente, gosto, né? Faróis full LED. Então, aqui na parte da frente, a gente tem DRL LED, farol com LED em tudo, né? Então, o que há de melhor aí em relação à iluminação dentro da Renault. Um detalhezinho aqui que tem os losangos da Renault. Está um pouquinho sujinho, galera, porque a gente veio fazendo test drive, mas os losangos aqui na grade, né? Que normalmente é colmeia, só adaptaram um pouquinho mais e a nova identidade visual da marca pela primeira vez em um modelo aqui no Brasil, fabricado no Brasil, né? A gente tem a nova identidade também no Megane Tech, carro de outro patamar, o 100% elétrico da marca, mas um carro fabricado aqui, que vai ser um carro mundial, que é o caso do Cardian, que vai ser exportado para outros lugares, é a primeira vez que a gente tem a nova Renault, a nova logo da Renault repaginada. Aqui na parte de baixo, plástico em preto, detalhezinho em cinza também, mas convenhamos, é um carro bem bonito. Carro novo, né? Então a gente pode falar de silhuetas aqui do capô. Enfim, é algo que eu não vou ficar detalhando muito, porque você bate o olho e acha o carro bonito ou não. Essa cor laranja aqui é a cor de lançamento e a gente tem, além dessa, né? As quatro cores mais sóbrias, branco, preto, prata e cinza, que também vão vender mais, né? Do que propriamente dita cor laranja. Vindo aqui para a lateral, a gente pode mostrar um pouquinho das rodas. A gente tem aqui a versão, né? Premier Edition e aqui, focando agora nas rodas, né? Rodas de 17 polegadas, versão de entrada, rodas aro 16 e versão intermediária e mais completa de todas, rodas 17. E já que eu estou aqui, pneus 205, 55. Beleza? Detalhe aqui em cima da caixa de rodas, retrovisor na cor preta, o carro biton, né? Então, o teto é preto e aqui a gente tem também as maçanetas na cor do carro. Detalhe bem legal, galera. Aqui em cima, esse rack de teto, ele é modular. Então, você vê uma chavinha ali no porta-luva, no manual do carro, que você vem, abre e pode virar, por exemplo, transformar ali para te ajudar a levar uma prancha de surf ou qualquer outra coisa que você queira. Isso aqui aguenta cerca de 80 quilos de capacidade. Então, é sempre interessante a gente ter um rack de teto, no caso aqui, modular, que fica mais legal, mas que você consiga colocar alguma coisa, né? Vindo aqui para a traseira, temos um spoiler, um pequeno, uma silhueta aqui que não chega a ser um aerofólio, é só um spoiler, que combina muito. Eu achei bem bonita a traseira desse carro aqui. As lanternas do estilo C, lanternas que podem até ter alguma coisa de LED aqui, mas não são em LED aqui atrás, beleza? Eu falei faróis full LED lá na frente, mas as lanternas, como a seta e a luz de freio são luzes halógenas ainda. Beleza? Parte de plástico aqui embaixo, sensores de estacionamento, câmera aqui na parte de trás, esse carro tem câmeras 360, todos os pontos, né? Mas fica aqui dentro da logo da Renault com o nome do carro, que é uma tendência, né? Mundial, Volkswagen fez isso, a galera está gostando de colocar o nome, então, Kárdian estampado, um nome bonito, né? E eu acho que vai pegar de chamar de Kárdian, que é um evento da Renault, o pessoal tem o costume de falar o Kárdian, mas não vai ser o caso, fica Kárdian mesmo. Beleza, meus amigos? Aqui, vou pegar minha colinha aqui no meu bolso, mas já vou abrindo para vocês, no porta-malas, temos 358 litros de capacidade, vou jogar umas imagens porque aqui a gente vai ficar mudando muito a cor, mas 358 litros de capacidade, uma luzinha que não é em LED, aquela luz que esquenta, um bom espaço, afinal de contas, os concorrentes desse carro, Volkswagen Nivus e Fiat Pulse, então, só para você conseguir balizar, eu achei só ele fundo, então, se você tiver uma mala bem pesada, você não vai conseguir trazer ela aqui, vai dar aquela esbarrada, então, tem que erguer para colocar aqui no caixote, mas aí, já sou eu colocando meus detalhes, minhas observações, beleza? Esse é o porta-malas, e vamos agora, tampinha pesada, vamos agora, ver o espaço de quem vai sentado aqui atrás. Bora então, meus amigos, espaço de quem vai sentado atrás, com boas medidas também, 2 metros e 60 de entre-encho, maior que Fiat Pulse, então, ó, estou bem, estou confortável aqui, os bancos dessa versão também são legais, o revestimento, no laranjinha aqui, meio degradê, então, a gente tem regulagem, 3 encostos de cabeça, cinto de 3 pontos para os 3 ocupantes, Isofix, lugarzinho para você guardar a carteira, que poderia ser trocado por saída de ar-condicionado, né? Sempre importante, eu estou suando aqui de gravar, imagina quem passa o dia inteiro aí, trabalhando, levando a família para cima e para baixo, então, faltou aqui uma saída de ar-condicionado atrás, eu sempre acho que vale a pena, Ah João, mas é um crossover, um SUV compacto, precisa, tá? Então, gostaria de ter uma saída de ar-condicionado aqui, embaixo não temos nada, mas ó, temos duas saídas USB-C, então, bem atualizadinho, né? Não entendo lançamentos em 2024 com entrada USB ou sem nada, então, temos duas saídas USB-C para carregar o celular, o tablet, o que for, bem importante, o duto aqui, galera, ele é um pouquinho alto, eu vou falar para você, deve ter uns 5 dedos aqui, então, incomoda um pouco essa pessoa que vai aqui no meio, não tem aquele detalhe do apoio para o braço, né? Porta revista só aqui atrás de quem vai atrás do passageiro, aqui não temos, também não entendo por que não ter, né? Um cortezinho aqui, enfim, aqui em cima, um detalhezinho que você reviu de alça PQP, eu achei muito pequena a alça em relação a nossa mão, então, por exemplo, eu enfio a minha mão aqui, aqui ela já trava, ela não vai mais porque ela é apertadinha, sabe? Eu sei que a gente não precisa, né? De um review de alça PQP, mas definitivamente eu acho que ela poderia ser um pouquinho mais longe aqui, um pouquinho mais para baixo, para a minha mão poder passar inteira, né? E ficar abraçada aí da forma que eu quiser. Enfim, temos a alça, isso é importante, mas ela poderia ser só um pouquinho mais para fora. Perguntei para alguns amigos jornalistas aqui do evento, eles falaram, verdade, minha mão travou ali, fiquei segurando só na pontinha do dedo, não passava, um detalhe irrelevante para alguns, mas eu achei interessante falar. Outra coisa que eu não gostei, galera, temos luz de leitura, mas ó, luz quente, poderia ser uma luz de LED aqui na parte de cima, não é mesmo? Enfim, esse é o espaço que vai sentado atrás, você já tinha visto por aqui, se não tinha visto ainda, é porque você não clicou no sininho para receber as notificações e saber que tem vídeo novo aqui no canal. Clica ali, vou esperar. Essa é a aba de outra coisa, vai ali no sininho. É, clicou, feito, bora lá para frente. O espaço de quem comanda, praticamente tudo aqui dentro, reclamei que estava calor, né, e vou pegar aqui, você pode ver, já que já tem, ó, lugarzinho para guardar a garrafinha, então vou dar aquela hidratada boa, vou jogar aqui atrás para não atrapalhar, mas olha só, detalhe da chave, cartão, lembra do Captor, de carros mais antigos, então temos aqui a chave estilo cartão, né, abre e fecha, se você segurar duas vezes dá partida, ó, interessante. Bom, ele apitou na verdade, ficou só as luzes, então segurou duas vezes, ele não ligou, e aqui apareceu, para maior economia de bateria, seu sistema será desligado em 15, 14, então acho que ele está falando aqui da multimídia, daqui a pouco a gente liga, e tem também a abertura do porta-malas aqui na chave, beleza? Vou deixá-la escondidinha aqui e mostrar para vocês como que é os detalhes aqui de quem vai sentado na frente. Volante revestido em couro com as borboletas, olha só que delícia, eu gosto disso, painel 100% digital, e nas laterais ali você tem algumas funçõezinhas, mas um quadradinho que é bem perceptível ali, que é todas as informações, panel colorido, então vou até pisar aqui no freio e ligar o carro. Carro em funcionamento, musiquinha de boas-vindas, vou diminuir um pouquinho o ar-condicionado aqui, tela multimídia com conexões com Android Auto e Apple CarPlay sem fio, uma tela boa, que poderia talvez ser um pouquinho maior e mais, um pouquinho mais voltada aqui para o motorista, ela é bem centralizada, não é algo que incomode algumas pessoas, mas para ter uma sensação de cockpit, eu preferia que ela fosse levemente viradinha para mim, mas é gosto, tá galera? Os bancos são bem legais em relação ao acabamento, também tem o degradê em laranja, um couro aqui sintético na lateral, mas é todo meio neoprene, assim sabe, eu não sei se é exatamente o nome neoprene, para isso, tem aqui também nas laterais o couro sintético e muitas coisas de detalhes do interior em laranja, inclusive a logo da Renault. Aqui no meio também tem detalhes em laranja do apoio para o braço, que é um porta-coisinha aqui, dois porta-garrafas, câmbio aqui, fica nessa alcinha que lembra um pouco a Volkswagen, a Audi de modelos europeus, no Brasil não chegou a vir muito isso, freio de estacionamento por botão, isso é legal, tem aqui o parking do câmbio, não está no câmbio e sim no botão aqui fora, carregador por indução que eu estou carregando o meu celular e ó, sem medo porque ele está geladinho, porque é um carregador por indução com resfriamento, isso é muito importante, você sabe se você usa quando a gente põe em uma indução sempre esquenta demais, então para você ter uma saúde da sua bateria melhor, para durar um pouco mais a sua carga é sempre interessante. Aqui na frente temos mais uma entrada USB-C e uma entrada USB, e ok, eu acho legal você ter as duas aqui, então a gente tem três USB-C e uma USB-A para aquele cara que ainda tem um gadget antigo, que usa ainda USB antigo, então você vai poder também conectar o seu celular. Saídinha 12 volts, ar-condicionado digital, uma zona só, mas é digital, e aqui na parte de cima, nesse, na meiuca aqui, a gente tem para trancar as portas, o triângulo, informação de airbag, a câmera 360, que quando você clica aqui ela abre uma função que não mostra o 360 como aquela, sabe quando põe meio 3D que você vê o carro de cima como se fosse um drone, não é assim que funciona, você tem os quatro câmeras aqui, então, joguei para trás, joguei para frente, para a lateral direita e aqui para a minha lateral esquerda, então você tem a visualização cortada de cada um e a partir do momento que você anda com o carro, tira da ré, ele começa a sumir a câmera daqui, assim que você acelera um pouquinho. Voltando aqui, você tem as conexões com Android Auto, com e sem fio, as informações de multimídia da própria Renault, aqui você tem mais um detalhe em laranja e plástico aqui na parte de cima, soft, preto brilhante e plástico predominante aqui em todo o interior. Eu não gostei muito dessa parte aqui, que é interiça, até lá embaixo, porque eu fiquei batendo o joelho aqui um pouquinho e eu nem sou grande, fiz o test drive com o João Anacleto do canal A Roda e ele sim parece que está enjaulado num lugar pequeno, então eu achei que poderia de alguma forma ter um pouco mais de refresco aqui, ou um furo aqui embaixo, ou um pouquinho mais fininha. No design ficou legal, mas eu também fiquei com o meu joelho encostado e nem sou tão grande assim, achei que me incomodou um pouquinho e merecia falar para vocês. Beleza, meus amigos? Em termos de segurança, esse carro tem o Adas completo com 13 itens, 6 airbags, então isso também é bem legal e vou falar aqui, mais duas luzes que não são LED, luzes quentes e é isso, aqui só temos uma entrada de microfone para você usar aqui com o seu volante multifuncional. Beleza? Vamos então dar uma voltinha, você já sabe, expliquei praticamente tudo desse carro, mas vamos falar de motorização, de desempenho, a partir de agora vou sair dessa sombrinha aqui para dar uma volta e falar tudo para vocês. Bora! Vamos lá finalmente para o nosso produto aqui, né meus amigos? Renault Cardian com motor 1.0 turbo, 125 cavalos de potência, câmbio automatizado de dupla embreagem, úmido, banhado a óleo, ok? Então isso é um diferencial, né? E a gente tem aqui também 22,5 kg força metro de torque que já são entregues antes dos 2 mil giros. Então você tem aqui, pisou no acelerador, tem um leve delay por conta de câmbio, né? Mas ele te dá uma uma boa sensação ao volante de entrega, vamos aqui agora limpar um pouquinho, tá muito sol nessa câmera aqui, mas ó, pisei 50, 60, 70, o carro anda bem, é bem espertinho, direção aqui eu gostei muito porque você tem uma regulagem bem legal do volante, né? Um pouquinho a mais que os outros, a Renault disse que isso é um diferencial deles, eles conseguiram deixar várias posições de ajuste tanto para a direção quanto aqui para o banco, né? Então você que é maior, eu sou baixinho, então eu consigo facilmente achar minha posição, mas para quem tem 1,90m, 2m de altura aí, essa galera consegue achar uma posição bem legal num carro como esse. Gostei, tá? Gostei, se você está procurando ouvir algum elogio meu relacionado à direção, eu gostei, a gente fez praticamente aí 80km de test drive, eu vim com o João Anacleto do canal A Roda, inclusive participei do vídeo dele, e agora eu estou saindo aqui sozinho para gravar. Ele gostou, então acho que é válido, o Anacleto tem 1,90m e ele também disse que isso, o fato de você ter várias condições de ajuste aqui facilita também, como ele é um cara grande, um animal de grande porte, como ele mesmo diz, então um benefício bem legal. Vamos lá, voltando aqui galera, como eu falei, o torque ele já entregue a partir ali dos 1.500 e até quase 2.000, um pouquinho menos, você já tem os 22,5kgfm de torque entregues imediato, então você pisa, o carro tem um comportamento legal, só que ele só vai entregar os 125 cavalos de potência a 5.000 giros, então a potência final de cavalagem vai ser lá aos 5.000 giros, mas o torque já te ajuda até aquela arrancada legal, uma saída boa, e isso é comodidade. Outra coisa que eu gostei bastante são as borboletas atrás do volante, que podem te dar tanto uma tocada, mesmo no câmbio automático ativado, aqui no automatizado, mas o modo automático ativado, de você poder trocar as aletas, mas não precisar deixar na tocada manual, como se você apertar e ficar segurando, ele... e deixa o carro no câmbio manual, e aí você faz as suas trocas, tipo aqui ó, apertei, manual 3, então ó, diminui ó, fica bem, bem espertinho também da forma que eu queria, porque eu gosto da tocada manual. Esse seletor aqui, eu não amo, mas também não odeio, não me faz diferença, se fosse uma rodela, aquele... muitos carros tem aquele giratório, ou se fosse um próprio joystickzinho, não tenho tanta... não é algo que me incomoda ou eu acho legal, vamos fazer aqui uma retomadinha, ó, voltando aqui para a terceira marcha na borboleta, condução com a... com os paddle shifts aqui são... na minha opinião é bem melhor, né? Estou segurando um pouquinho porque tem um caminhão aqui na minha frente, mas ele performa muito bem. É bem gostoso de guiar, tá galera? Falando um pouco de acerto de suspensão, gostei também, principalmente aqui da suspensão dianteira, ela não fica erguendo, quicando, qualquer nível, desnível que a gente passe. eu tenho um botãozinho aqui, ó, que tem três modos de condução, My Sense, que é como se fosse o... o modo personalizável, modo Sport e modo Eco. Vou deixar no modo Sport agora, para deixar aqui um pouquinho mais vermelho, o modo Sport muda um pouco de calibragem de direção, direção elétrica, né? Não sei se precisava, mas é sempre válido falar. A gente tem uma direção elétrica, muda também um pouquinho de calibração de pedal, ele fica mais arisquinho, e também as cores, tá? As cores aqui, por dentro, tem um LED, é porque está de dia, você não vai perceber essa diferença toda, mas os LEDs também ficam na cor avermelhada, é na cor vermelha, né? A boa e velha cor vermelha dos modelos esportivos. Gosto muito da pegada do volante, um volante que, pô, ele dá uma sensação de carro acima da categoria, porque é um volante um pouquinho mais grosso, com revestimento em couro, então, gostei da empunhadura, te passa até um pouquinho de esportividade no volante, gente, você sentir que você está num carro com um pouco mais de performance, e com todos os controles aqui na minha mão direita, e esquerda, na esquerda aqui, mais voltado para piloto automático, e os equipamentos de segurança, que também é um ponto chave, né? Chave não, mas é um ponto bem positivo desse carro aqui, afinal de contas, ele tem o Adas, com mais de 13 itens aí, de segurança para te ajudar, e também 6 airbags de série. O carro anda muito bem, tem números de consumo muito bons, chega a fazer 13,9 km por litro abastecido com gasolina na estrada, 13,1 na cidade, são números bem legais, né? Talvez possa até fazer um pouquinho mais do que isso, dependendo do seu pé, ou um pouquinho menos, se ele for pé de chumbo, não é não? mas definitivamente a Renault trouxe um carro bem interessante, tanto para a marca, como renovação da marca, confesso que eu já estava um pouco cansado de Logan, de Sandero, de Stepway, carros bons, confiáveis, mas que, pô, você entra na concessionária parece que é um carro de 2015, né? Então, eu estava precisando de uma renovação e agora o Cardian chega realmente, como o slogan diz, para mudar, né? Vamos voltar lá para a nossa base e concluir o nosso material. Bom, meus amigos, agora que você já viu o teste, já sabe de tudo, eu vim trazer aqui os preços, que talvez você já sabia também, porque eles foram divulgados um pouco antes. Então, ó, versão de entrada, versão Evolution, todos os modelos turbo, tá? 1.0, fique tranquilo, e já bem equipados, tá? Mas, ó, a versão Evolution, 112.790 reais, versão Tecno, versão intermediária, 122.990, e essa aqui, versão mais completa de todas, 132.990 reais. E aí, meus amigos, o que vocês acham desse valor? Volkswagen Nivus, topo de linha, Highline é mais caro, Pulse também, acaba sendo mais ou menos ali, mas fica um pouquinho mais caro na versão também, topo de linha, não tô falando da Abarth, mas a versão mais completa. Enfim, eu acho que vale o seu test drive, como eu já disse, repetir, se você quiser saber exatamente o que tem em cada versão, vai estar na descrição do nosso vídeo, no YouTube, então se você tá vendo esse vídeo na TV, corre lá pro nosso canal pra saber detalhadamente, se você tá vendo no YouTube, é só clicar aqui embaixo, mas é claro, antes, clica no like, né, padrinho? Dá aquela ajuda pra nós, se inscreva no canal, mas tá aqui embaixo os preços e também o que tem de série em cada versão. Beleza? Espero que vocês tenham gostado, novamente digo, sem medo de errar, gostei bastante desse carro aqui, anda muito bem, uma quantidade legal de equipamentos e a Renault realmente faz valer esse slogan que eu falei pra vocês, de a mudança que muda, porque eu acho que vai ser um renascimento da marca aqui no Brasil, trazendo modelos com um pouco mais de qualidade, com mais equipados e também inovação e tecnologia, motor 1.0 turbo, trazendo aí bastante equipamento de segurança, enfim, um bom produto pra você colocar na sua lista de test drive. Beleza, meus amigos? Espero que vocês tenham gostado, não se esqueça de deixar o seu like, o seu comentário, mandar esse vídeo pra aquele seu amigo que tá querendo comprar o carro ou também pra sogra, né? Às vezes ela tá querendo trocar e você pode ajudar de alguma forma. Forte abraço e até o nosso próximo encontro. Fui! Vou tomar um chimarrão, hein? Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.